Eita pessoal, essa dá pra gente tomar uma cachaça com o escorpião dentro e não faz cara feia. Linda esta canção, Sérgio Reis, João de Barro, linda canção pessoal, muito boa. Bom pessoal, para quem não conhece me chamo Ney Oliveira, sou irmão de Hamilton Oliveira, estourado no YouTube com solos fáceis de violão. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se, não se esqueça, vai deixando seu joinha, ative o sininho para poder estar recebendo notificações. Bom pessoal, eu tenho uma promoção bacana aí de 50% de desconto nas aulas para você que é iniciante e para você que está no nível zero. 50% de desconto, um valor acessível ao seu bolso. Ó, nível iniciante, contendo solinhos, quando a música tem harmonia, dedilhado, batida. E para você que está no nível zero, contendo, ó, 14 escalas, 14 acordes maiores e menores, batidas e dedilhados. 10 batidas e dedilhados. Com 50% de desconto para você que é iniciante e para você que está no nível zero. Entre em contato conosco para que a gente possa estar enviando esses vídeos para você, no valor acessível ao seu bolso. E meu zap vai estar aí no título do vídeo. Bom pessoal, e sem mais delongas, vamos ver o que interessa. Sérgio Reis, João de Barro, linda esta canção, hein pessoal? Vamos lá. Ó, a introdução desta música começa no acorde de Lá maior. Depois, Mi maior. Ré maior. Lá maior. Mi maior novamente. E para no acorde de Lá maior. Só são esses três acordes, tá pessoal? A introdução da música. Agora vamos para a batida. A batida vai ficar assim, ó. Como acompanhamento, o acorde de Lá maior. Vai ficar assim, ó. Ré. Ré. A batida é essa aí. Como acompanhamento, o acorde de Lá maior. Vou encostar aqui para ficar com as coisas para vocês, ó. Acorde de Lá maior. Vamos pegar o polegar na quinta corda, que é a nota Lá. Que é a tônica do acorde de Lá maior. Nós vamos pegar o dedo 1 na terceira corda, o dedo 2 na segunda corda e o dedo 3 na primeira corda. Nós vamos tocar o polegar primeiro. Puxar as três cordas de baixo. Agora, com o indicador, vocês fazem uma batida para baixo e outra para cima. Mais uma vez, ó. Polegar. Puxou. Indicador para baixo. Dessa forma, ó. A batida é essa aí. Só isso, ó. Aí vocês vão aumentando para chegar na velocidade da música, no tempo da música, ó. Vão aumentando. Vão aumentando. A batida é essa aí. Vamos para o solo. O solo, nós vamos estar saindo, ó. Dedo 2, terceira corda, casa 9. E o dedo 3, primeira corda, casa 9, ó. Depois a gente vê que esse mesmo formato aqui, ó. Na casa 14. E o polegar e o indicador sempre na terceira corda e na primeira, o solo todinho, tá? Vocês vão puxar de vez. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo, ó. Tá? O polegar na terceira corda e o indicador na primeira corda. Vocês vão puxando tudo ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. O solo todinho na terceira corda e na primeira corda. Vamos lá, mais uma vez, ó. 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 Volta. Agora, nós vamos, ó. Dedo 2, terceira corda, casa 13. E o dedo 1, primeira corda, casa 12. Dedo 2, terceira corda, casa 13. Dedo 1, primeira corda, casa 12. Vamos até aqui. Dedo 2, terceira corda, casa 11. Vamos até aqui. Vamos fazer três vezes aqui, ó. Quatro vezes, perdão. Quatro vezes, ó. Tá vendo, pessoal? Mais uma vez, ó. Fez quatro batidas aqui, ó. Mais duas. Mais duas, agora, ó. Voltou. Pra frase inicial do solo, tá? Mais uma vez, até aqui. Duas batidas, mais duas. Mais duas. A outra parte do solo, ó. Volta. Ó. Duas batidas também. E o dedo 2, terceira corda, sétima casa. Ó. Duas batidas aqui, ó. Volta. O dedo 2, terceira corda, casa 11. E o dedo 1, primeira corda, casa 10, ó. Ó. Vamos mais uma vez. Mais uma vez até aqui. Duas batidas. Mais duas aqui. E termina o solo. Dedo 1, primeira corda, quinta casa. E o dedo 2, terceira corda, sexta casa. O solo termina aí, pessoal. Vamos mais uma vez no início. Bem lento. Preste bastante atenção na posição dos meus dedos. E as casas não estão saindo. E o polegar, na terceira corda, é o indicador na primeira. Sempre puxando tudo ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá, ó. Mais uma vez. Sol e sei. Mais uma vez do início, lento. Sol e sei. Sol e sei. Sol e sei. Tá, pessoal? Vou fazer normal no tempo da música aí pra vocês verem como é que fica a melodia. Porque quando faz lento, foge a melodia, tá? Vai ficar assim, ó. Sol e sei. Bom, pessoal. É salvando o que eu falei anteriormente aí no início do vídeo. A gente tem uma promoção bacana aí de 50% de desconto para você que é iniciante e para você que está no nível zero. Um pacote de músicas, de 10 músicas contendo sua língua na música, tem harmonia, dedilhado, batidas. Para você que é iniciante e para você que está no nível zero, um pacote contendo, ó, 14 escalas maiores ou menores, 14 acordes maiores ou menores, 10 dedilhados e batidas. Para você tocar milhares de músicas no valor acessível ao seu bolso com 50% de desconto. Para você que é iniciante e para você que está no nível zero. Entre em contato conosco para que a gente possa estar enviando esses vídeos para você. E meu zap vai estar no título do vídeo. Não perca não, tá, pessoal? É só até o dia 31 de dezembro. É só promoção, é só até esse mês, no final do mês, no dia 31, só até o dia 31 desse mês. Uma promoção de 50% de desconto. Não perca, entre em contato conosco para que a gente possa estar enviando esses vídeos para vocês. Um valor acessível ao seu bolso com 50% de desconto. E meu zap vai estar no título do vídeo. Valeu, pessoal? Espero ter ajudado vocês.